As crianças nascidas hoje sofrerão muitas vezes mais os desastres do clima ao longo da vida do que seus avós. Essa é uma das conclusões de um estudo publicado esta semana na revista Science. Diminuir a temperatura do planeta é um desafio de agora para as futuras gerações. Essas crianças que hoje brincam inocentemente são as mesmas que vão enfrentar, quando adultas, o dobro de incêndios florestais do que já temos hoje. Duas a três vezes mais secas, quase três vezes mais inundações e sete vezes mais ondas de calor intenso. Elas também serão ameaçadas pela fome, com duas vezes e meia a mais quebras de safra dos produtos agrícolas. Parece um filme de terror, mas são projeções científicas que estão em um artigo publicado esta semana pela revista Science. Uma criança que hoje tem seis anos vai viver três vezes mais desastres climáticos do que seus avós. Essa conta tem a ver com a temperatura na Terra, que precisa atingir a meta do Acordo de Paris de 1,5 graus Celsius. Há que haver muitas políticas de adaptação, porque as populações que hoje estão nascendo vão enfrentar um planeta muito mais difícil de viver bem. Por exemplo, todo o sistema de saúde vai ter que estar preparado para os riscos que esses extremos trazem. Por exemplo, ondas de calor afetam diretamente a saúde. Para que essas previsões não se concretizem, precisamos fazer mudanças agora. O sistema energético que move o mundo, baseado principalmente no petróleo, no carvão e no gás, deve ser substituído por outro natural e renovável, como as energias eólica e solar. E nas cidades grandes, o transporte coletivo deve ser priorizado. Os governos e as empresas precisam mudar a maneira que eles estão gerenciando a nossa economia. A nossa economia, ela precisa ser centrada em energias renováveis. Negar as mudanças climáticas hoje é uma fake news, não é questão do clima. O estudo também indica que quem mais sofre com as mudanças do clima é quem menos tem o poder de decidir as novas políticas públicas, que seriam capazes de reverter o problema. Por isso, pressionar os governantes, como faz a ativista Greta Thunberg, é dever de casa de todos nós. A Greta tem muita razão quando ela diz que o discurso da classe política e econômica das grandes empresas é um discurso, é um blá, 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 porque as emissões continuam a aumentar. Isso nos leva a uma situação quase que de desespero, de não conseguir fazer com que as novas gerações errem um planeta, pelo menos na direção da sustentabilidade.